11 de agosto, dia do estudante. Meu querido estudante, hoje o dia de alegria. Vamos juntos comemorar com fervor e poesia. O dia do estudante, um dia muito importante, te aplaudimos todo dia. Receba nossa homenagem com carinho e amor. Saiba, nobre estudante, você tem grande valor. Cada degrau alcançado, estaremos ao seu lado, aplaudimos seu vigor. É com muita alegria que vemos você crescer, despertando para a leitura e também para o escrever. Nos braços das nossas lições, faremos muitas canções de vida de alvorecer. Cada livro que passeia nos seus braços, suas mãos, alimentam os seus sonhos e os tornam cidadãos. Ensinam sabedoria, bondade, paz, alegria, amor, beleza, perdão. Estudante é cientista, aventureiro, sonhador. É viajante de muitos mundos, é o viver do professor. E quando num livro entra, muitas sensações enfrenta. Seu estudo é seu labor. Receba nossa homenagem, essa é a nossa gratidão. O professor sem aluno perde todo o seu chão. O estudante é seu presente, seu futuro reluzente, sua vida, emoção. Por isso nós desejamos alegria, muita paz. Desejamos felicidade, sucesso e o que lhe apraz. Seja feliz hoje e sempre. Vá adiante, vá em frente. Você é muito capaz. Parabéns pelo seu dia, estudante de valor. Você é nossa alegria. Te ensinamos com amor. Você é pedra, preciosa, poesia, também prosa, sonetista, rimador. Abraços e beijos nossos. Hoje queira receber. Estamos sim com saudades, mas logo iremos nos ver. Você é muito importante. É nossa estrela brilhante, que muito nos dá prazer. Parabéns pelo seu dia. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.